Bolsonaro vive dizendo que vai reduzir o preço das passagens aéreas. É mentira porque ele não resolve nada. Em primeiro lugar, aprovou um projeto de lei aqui no Congresso permitindo que as empresas aéreas estrangeiras pudessem vir ao Brasil, operar no Brasil, sem reciprocidade com seus países de origem. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Sempre que uma empresa vem pra um país, ela tem que abrir, o país da origem dela tem que abrir também os seus céus. Aqui não, aqui nós cedemos tudo, de graça e de barato. Depois, ele veio com a história da cobrança das bagagens. Ah, que se cobrasse as bagagens, cairia o preço da passagem. Ao contrário, a passagem aumentou. E agora vem uma nova conversinha. Vai tirar o piscofins do querosene de aviação, que é o combustível dos aviões. Isso não vai alterar absolutamente nada. Só vai reduzir a arrecadação do governo e contradizer a própria política do governo federal, do Ministério da Economia, que é contrário aos subsídios. Ele se contradiz o tempo todo. E o pior, as passagens aéreas continuam caras. Não existe nenhuma sinalização de que vão baixar. Até porque o preço do querosene é ditado pela Petrobras. E a Petrobras adotou uma política de preços que toda vez que aumentar o dólar ou que aumentar o petróleo no mercado internacional, o preço do querosene aumenta. Dificilmente reduz. O que nós temos visto? Aumento de custos, aumento das passagens, e o consumidor, o passageiro, continua prejudicado pelas empresas. E as empresas que vinham de fora? Que eles disseram que viriam dezenas de empresas operar no Brasil. Onde elas estão? Até agora, só blá, blá, blá. Só mentira. E a mentira tem perna curta. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo Reto com Zaratini. Aqui, vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.